Boa noite a você que acompanha as redes sociais do Via Certa Natal, nós estamos aqui na lateral do Praia Shopping, na rua Historiador Francisco Paltos de Souza, onde um amarelinho da STTU foi atropelado durante a noite deste sábado. A unidade de suporte básico do SAMU, a USB 13, está fazendo aqui o atendimento. O amarelinho estava passando aqui de um lado para o outro da avenida, quando um veículo que, de acordo aqui com os amarelinhos, vinha passando devagar, vinha passando aqui dentro das conformidades, acabou atropelando este amarelinho que sente dor nas pernas, porém não está aí com maiores gravidades aqui. Na verdade está aí com essas dores na perna, mas aí não está com muita gravidade. Este momento vai sendo atendido aqui dentro da unidade de suporte básico do SAMU, o amarelinho que estava fazendo um trabalho aqui na rua Historiador Francisco Paltos de Souza, ao lado do Praia Shopping, aqui em Natal. É noite de sábado e a nossa equipe de reportagem registra este acidente, um atropelamento envolvendo um amarelinho aqui na noite de hoje. Ele vai sendo atendido, inclusive nas imagens de Wilson Carvalho, a gente consegue acompanhar lá dentro o atendimento desta ambulância do SAMU. São os anjos do SAMU que chegam para fazer o atendimento, quando necessário, das pessoas que chegam aqui para atender locais de acidentes, locais de pessoas baleadas, locais em que pessoas precisam de um atendimento do SAMU, os anjos do SAMU, que fazem um atendimento desta vez, amarelinho, a um amarelinho da STTU que vai precisando de atendimento após um atropelamento aqui na lateral do Praia Shopping. Uma viatura da STTU também se encontra aqui no local, veio prestar apoio aqui a este amigo e agora, neste momento, a pista está bloqueada e os carros vão tendo o acesso apenas aqui pela frente do Praia Shopping. Neste momento, as imagens de Wilson Carvalho, ao vivo com as informações, o AG.